meu celular tá uma maravilha de bom é as informações vão chegando vão se encontrando notícia boa não muito ruim que não foi o rio Tietê foi uma doutora do outro lado do rio entendeu não foi exatamente a calha do rio Tietê foi uma doutora Deus do comando sempre os operários tudo íntegros aí todo mundo vem os companheiros aí e E aí E aí Tiagão, o Tietê estourou, olha aí, o Tietê estourou, e lascou-se tudo. E aí Tiagão, o negócio é seio. E aí Tiagão, o Tietê estourou, olha aí, o Tietê estourou. E aí Tiagão, o Tietê estourou, olha aí, o Tietê estourou, olha aí, o Tietê estourou. E aí Tiagão, o Tietê estourou.